Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakesponder, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, cara, hoje mano, na boa, cara, eu já tô rindo sozinho Porque hoje a gente vai fazer uma coisa que eu nunca fiz no canal, na verdade eu nunca fiz na minha vida, beleza? Que eu vou tá comprando hoje com vocês, nada mais, nada menos que 3 cartas lendárias na loja, véi Eu não sei se eu fico feliz ou fico triste, porque cara, 240 mil de ouro, velho, isso aqui é muita coisa, sem zoeira, é muita coisa Então agora, mano, pra valorizar o fato de eu tá gastando muito ouro hoje, cara, não esquece de deixar o teu like aqui embaixo, tá certo? E também se inscreve no canal se você for novo, bora lá, velho, 240k, comprei tudo, não, ok? Ah, vou comprar, não tô nem aí, parceiro, bruxa sombria comprada com sucesso Cara, deixa eu tirar um printzinho pra thumb, da hora, beleza? Cara, olha que show de bola, eu vou então mandar a bruxa sombria para o nível 3, 20 mil de ouro, cara, tá baratinho até, mano Eu achei que ia ser 50 mil, mas só 20 mil, mano, 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 bruxa sombria nível 3, hoje eu tô contente, tá certo? Agora, a gente vai dar uma testada nela, porque eu acredito que no nível 3 ela deve ficar muito apelona E o primeiro deck que eu vou usar hoje vai ser o deck de golem que eu usei no torneio dos youtubers, beleza? E esse deck, velho, tá funcionando muito bem, eu vou aproveitar pra evoluir também o tornado para o nível 7, meu parceiro Nanananananana, tornado nível 7 é muito apelão, na verdade não muda quase nada, tá? Então, bora lá, galera, vamos procurar a nossa primeira partida e vamos torcer pra não cair alguém usando o morteiro Porque na boa eu não aguento mais jogar contra decks de morteiro, tá bom? Porque como eu falei pra vocês, mano, eu não aguento esse deck, velho É o único deck que realmente me deixa chateado, tá certo? Ô, louco, beleza Começou com o coletor, então, mano, ele não deve estar usando o golem, eu tô achando que é 3 musqueteiras 40, tá? Eu sei que é muito cedo pra... Que? Ele ativou a minha torre do rei, eu não entendi o porquê Mas, enfim, na verdade, só faria sentido se ele estiver usando o gigante... Beleza, lava round Ele tá muito ferrado, mano, é sério, cara Esse cara, ele tá muito enrascado Eu não faço ideia como ele vai defender esse combo Mano, tu tá muito quebrado, cara Mano, é impossível, tá bom? Ele vai perder o jogo Eu não vejo nenhuma hipótese dele conseguir ganhar isso aqui Pera aí Eu vou mandar o tornadão aqui, ó Só pra puxar os servos Mano, já era pra ti, campeão Já era, velho Eu tô falando que já era, mano Tu não vai ganhar esse jogo Seu usuário de lava round safado Pera aí Peque, peque, peque E dessa maneira Eu vou levar a vitória pra casa Que vitória ridícula Eu nem vi o que aconteceu Mano, tu se ferrou demais, cara Mas também, ele começou muito mal Ele já chegou ativando a minha torre do rei Mas enfim Bora jogar agora Contra o David M Do Elite Gaming Cara, aquela vitória foi tão rápida Mas tão rápida Que na boa, velho Foi bem ridícula, beleza? Agora vai... Beleza, é deck de morteiro, tá? Cara, eu não tô nem um pouco satisfeito, cara Ah, por que que é morteiro? Velho, é difícil colocar um deck decente, David É pedir muito, cara Eu tenho certeza que não é pedir muito, velho Cara, isso me deixa muito chateado, mano Porque eu já falei pra vocês Cara, é sério, tá bom? É deck de morteiro Não requer habilidade nenhuma Eu não tô falando que quem usa morteiro Não sabe jogar Mas é um deck que não requer habilidade nenhuma Justamente Porque o cara que usa morteiro A única coisa que ele vai fazer a partida inteira Escuta o que eu tô falando A única coisa Que ele vai fazer a partida inteira Vai ser jogar o morteiro O cavaleiro na frente do morteiro E as arqueiras pra defender Ele não vai fazer nada Além disso Tá certo? E cara, isso me deixa muito triste, mano É sério, velho Isso me deixa bem chateado, cara Infelizmente Eu vou ser obrigado a puxar o cavaleiro dele Caso contrário Ele vai acabar dando bastante dano Ali na minha torre, beleza? Mano, eu tô bem triste, cara Eu falo Eu sei, tá? Eu sei que tipo O deck de golem Muita gente fala Não Deck de golem Flakes também é fácil usar Cara Não é tão fácil usar deck de golem Tá certo? Porque o deck de golem O problema não é o ataque É a defesa A defesa é muito complicada Independendo do teu adversário Tá certo? Mas morteiro, cara É sério Não tem mistério nenhum usar morteiro Beleza Agora a gente vai ter que dar um jeito De chegar na torre dele O problema são as arqueirinhas, cara As arqueirinhas Sozinhas Vão dar conta Brincando Ali Do meu Do meu baby dragon Tá bom, cara? Que porcaria Olha só O morteiro ainda vai matar A bruxa sombria, mano Não É muito mau gosto, cara É muito mau gosto Eu vou jogar mais um coletor Porque a intenção É preparar um combo Na torre da direita Sinceramente Eu tô um pouquinho Eu tô com medo, tá? Porque ele bem provavelmente Ele vai levar aquela minha torre Brincando Ah, mano Tá zoando que tu vai levar o coletor junto, cara Ó, ele já tá girando o deck Cês tão vendo isso? Cês tão vendo isso? Eu vou tacar o relâmpago aqui Pra ver se eu consigo eliminar o morteiro dele Mas não tem nada que eu possa fazer Porque mesmo matando o morteiro Ele vai simplesmente jogar o foguetão em cima de tudo E vai conseguir ganhar o jogo Simplesmente Olha, olha o que ele tá fazendo, cara Se alguém me falar Mano Não tem o que fazer Tá certo? Esse é o problema de usar o deck pesado Que quando tu pega um deck de morteiro Não tem nada que tu possa fazer Porque o deck de morteiro Ele é tão rápido Mas tão rápido Não tem o que fazer, mano Sinceramente Esse é o deck, cara Que me deixa muito frustrante Me deixa triste, tá? Me deixa realmente triste Não é porque eu perdi É porque realmente não tem graça nenhuma, cara O cara manda chorinho ainda, velho Ô, David Tu não tem vergonha na cara, mano E quem fala Ai, Flakes Por que tu não usa morteiro? Eu já trouxe pra vocês vídeo de morteiro Eu mostrei no vídeo O quão ridículo é esse deck, tá? No próprio vídeo Eu peguei e mostrei Que a única coisa que dá pra fazer É jogar o morteiro E o cavaleiro na frente Morteiro E o cavaleiro na frente Mas, enfim Vamos preparar o bebê dragão Porque esse cara Esse cara não vai estar usando morteiro, vale Vamos pensar positivo Ô, Mike Ô, Mike YouTube Por favor, velho Não me apareça com morteiro, mano Tá bom Tem tudo pra ser morteiro, galera Não, não, não Se for morteiro também, cara Eu vou ficar muito chateado, tá? Beleza Aí é morteiro Tenho certeza absoluta Que é daqui de morteiro Eu não acredito nisso Por sorte Ele acabou Peraí Eu vou precisar fazer um combo com golem Vamos lá, mano Eu vou vir na torre da esquerda, cara Calma lá Bruxa sombria Jogada com sucesso Eu falei pra vocês que é morteiro É mais um safado Que não Não, não Eu não vou nem falar nada, cara Por respeito, tá certo? Eu não vou falar nada por respeito Só que agora Ele vai ter um baita problema Pra parar esse combo Justamente Eu acho que nem vai ter problema, cara Só escuta, mano O deck dele é tão rápido Que ele vai ciclar tudo brincando Ó, já jogou outro morteiro, mano É inacreditável Só que esse cara aí Ele não joga tão bem Ai, cara Tu tá ferrado, velho Eu vou levar a torre dele, tá certo? Pelo menos isso A gente vai dar conta de levar a torre dele E esse Mano Essa flecha foi muito sem nocense, tá? Muito bem, cara Chora aí, seu palhaço Pode chorar, velho Chora aí, cara Pode chorar, meu parceiro Eu vou jogar agora o coletor de elixir Porque quando a gente leva Agora ele tá quebrado É bem provável Que ele vai jogar mais um morteiro, cara Se tu jogar outro morteiro Realmente tu não tem a menor noção Jogou outro morteiro, velho Galera, eu vou aí ignorar aquele morteiro dele Por quê? Porque ele já gastou elixir demais E ele Mano, eu vou pra três coroas, cara Meu parceiro A gente vai se vingar Da galera que usa morteiro agora Eu vou dar três coroas nele Sinceramente Não vai ser assim tão banal Porque o deck dele gira rápido demais E se ele tiver tornado Eu realmente vou ter um problema Só que a minha ideia É tentar fazer girar o deck rápido Calma lá Galera Tem que ser na manha do gato, brother Calma lá Relâmpago em cima de tudo Legal Peque, peque, peque A gente vai eliminar o morteiro dele Pelo menos isso Meio caminho tá andado Agora eu vou jogar mais um golem Porque como eu falei pra vocês Eu vou dar três coroas nesse cara Porque eu tô muito chateado Com esses caras de Mano, eu vou te dar três coroas, cara Eu não tô nem aí, mano Eu vou te dar três coroas, cara Mano Aceita, parceiro Vamos puxar tudo aqui Pro vedragão bater Mano, tu vai tomar três coroas Eu não tô nem aí Eu tô falando Que tu vai tomar três coroas É pra deixar de ser palhaço Vai tomar três coroas Vai tomar três coroas Aqui, ó Vamos tacar aquele tronco, cara O tronco que você respeita E a torre dele Foi pro famoso Beleléu Essa é a vingança, tá certo? A vingança É um prato Que se come frio Eu vou mandar chorinho Eu não tô nem aí, cara Chora aí, brother Chora aí, cara Não tá usando morteiro, mano? Tá, eu fiquei brabo, tá? E nesse vídeo eu fiquei brabo Eu quero deixar bem claro pra vocês Eu não tenho nada Contra quem usa deck de morteiro Mas é um deck Que a única coisa Que o cara faz o jogo inteiro É jogar o morteiro E jogar o cavaleiro na frente E eu posso falar isso Porque eu já trouxe pra vocês Esse deck aqui pro canal E eu mostrei Como é fácil Usar esse deck, beleza? Então, galera O vídeo vai ficar por aqui Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Tamo junto Abraço do Flakes E fui!